Léo de Almeida, é só paixão! Cientes e amigos se querem me ver outra vez Meu novo endereço é agora aqui nesse bar É, quem quiser me encontrar É, é na mesa do bar Abre outra cerveja, garçom Põe na conta do meu coração É por ela que eu vou beber Dar um combo nessa solidão Abre outra cerveja, garçom Põe o resto no congelador Que uma dúzia é pouco Pra servir o louco que morre de amor Ela foi embora, já está fazendo quase um mês Sozinho lá naquela casa Léo de Almeida, é só paixão! Cientes e amigos se querem me ver outra vez Meu novo endereço é agora aqui nesse bar É, quem quiser me encontrar É, é na mesa do bar Abre outra cerveja, garçom Põe na conta do meu coração É por ela que eu vou beber Dá um combo nessa solidão Abre outra cerveja, garçom Põe o resto no congelador Que uma dúzia é pouco Pra servir o louco que morre de amor Que uma dúzia é pouco Pra servir o louco Que morre de amor Abre outra cerveja, garçom Abre outra cerveja, garçom Eu pensei que morre de amor Eu pensei que você não lembrasse mais meu nome Muito menos que tivesse o meu telefone Eu tô bem e você como anda a sua vida Aqui devo a ligação, minha querida Não quero ser indelicado Mas vou avisando antes de falar Bebi demais naquela noite E só vou assumir com o DNA Se esse filho for meu Se esse filho for meu Voltar amor e atenção Se esse filho for meu Vou registrar de coração Se esse filho for meu O nome eu quero escolher Se esse filho for meu Se esse filho for meu Até me caso com você Não quero ser indelicado Mas vou avisando antes de falar Bebi demais naquela noite Bebi demais naquela noite E só vou assumir com o DNA Se esse filho for meu Se esse filho for meu Se esse filho for meu Voltar amor e atenção Se esse filho for meu Vou registrar de coração Se esse filho for meu O nome eu quero escolher Se esse filho for meu Se esse filho for meu Até me caso com você Se esse filho for meu Vou dar amor e atenção Se esse filho for meu Vou registrar de coração Se esse filho for meu O nome eu quero escolher Se esse filho for meu Se esse filho for meu Se esse filho for meu Até me caso com você Peça pro porteiro aliviar Diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que tenho que escalar No décimo terceiro andar Só chego aí daqui um mês Eu tô me acabando na saudade A minha felicidade está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara Será que ele não foi com a minha cara Ou é apaixonado por você Alguma coisa tá me escondendo Não sou Tomé mas quero ver pra crer Daqui não saio e ninguém me tira Eu vou ficar gritando aqui na rua O prédio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua O prédio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua Peça pro porteiro aliviar Diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que tenho que escalar No décimo terceiro andar Só chego aí daqui um mês Eu tô me acabando na saudade E a minha felicidade Está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara Ou é apaixonado por você Alguma coisa tá me escondendo Não sou Tomé mas quero ver pra crer Daqui não saio e ninguém me tira Eu vou ficar gritando aqui na rua O prédio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua O prédio inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua Eu vou ficar gritando aqui na rua Eu vou ficar gritando aqui na rua Hoje a noite eu vou sair Já bolei um grande plano Quero me encontrar com ela Nessa noite bela virada de ano Já deixei tudo armado Tudo confirmado com o cantor do show Mandei a ele um bilhete Mandei a ele um bilhete Nele oferecendo Pro meu grande amor Amigo cantor Cante por favor O que eu fiz pra ela Foi de coração Cante essa canção Tô na mesa dela No meu bolso esquerdo No meu bolso esquerdo Um par de alianças Guardo esse momento Hoje eu vim aqui Só para pedir Ela em casamento Cante essa canção Amigo cantor Amigo cantor Amigo cantor Cante por favor O que eu fiz pra ela Foi de coração Cante essa canção Estou na mesa dela O meu bolso esquerdo Um par de alianças Guardo esse momento Hoje eu vim aqui Só para pedir Ela em casamento Amigo cantor Amigo cantor Cante por favor O que eu fiz pra ela Foi de coração Cante essa canção Estou na mesa dela No meu bolso esquerdo Um par de alianças Guardo esse momento Hoje eu vim aqui Só para pedir Ela em casamento Hoje eu vim aqui Só para pedir Ela em casamento Sete dias da semana Vou viver nessa paixão Cento e sessenta e oito horas De saudade e solidão Segunda eu tô no trabalho Cabeça no mundo da lua Na terça chego atrasado E a culpa é sua Na quarta me pego sem sono E viro a noite na TV Na quinta tiro pra chorar Na sexta pra beber Sábado tem festa Sábado tem festa e eu Sozinho outra vez Domingo sem você é meu Pior dia do mês Sete dias da semana Vou viver nessa paixão Cento e sessenta e oito horas De saudade e solidão Sete dias da semana Que parecem não ter fim Cada dia é um ano sem você Perto de mim Segunda eu tô no trabalho Cabeça no mundo da lua Na terça chego atrasado E a culpa é sua Na quarta me pego sem sono E viro a noite na TV Na quinta tiro pra chorar Na sexta pra beber Sábado tem festa e eu Sozinho outra vez Domingo sem você é meu Pior dia do mês Sete dias da semana Vou viver nessa paixão Cento e sessenta e oito horas De saudade e solidão Sete dias da semana Que parecem não ter fim Cada dia é um ano sem você Cada dia é um ano sem você Perto de mim Sete dias da semana Vou viver nessa paixão Cento e sessenta e oito horas De saudade e solidão Sete dias da semana Que parecem não ter fim Cada dia é um ano sem você Perto de mim De mim De mim De mim Acervo news ponto net Ponto net Você fala que é de mim que você gosta Você jura até aposta Que sem mim não vai viver Você fala que eu não te levo a sério Vivo fazendo mistérios que não ligo Pra você Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente E acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol É chuva e sol Inverno ou verão Açúcar e sal É ódio e paixão É frio e calor O riso e a dor É o tiro certeiro No meu coração É o certo e o errado O bom e o ruim É Deus e o pecado O começo e o fim É a felicidade Amor e saudade É a doce maldade Que Deus fez pra mim Você diz que tudo está tão evidente Você nota claramente E acha que vai me perder Mas você é o meu pão de cada dia É a força que eu busco pra viver Minha vida está perdida sem você É chuva e sol Inverno ou verão Açúcar e sal É ódio e paixão É frio e calor O riso e a dor É o tiro certeiro No meu coração É o certo e o errado O bom e o ruim É Deus e o pecado O começo e o fim É a felicidade É a felicidade Amor e saudade É a doce maldade Que Deus fez pra mim É chuva e sol Inverno ou verão Açúcar e sal É ódio e paixão É frio e calor O riso e a dor É o tiro certeiro No meu coração É o certo e o errado O bom e o ruim É Deus e o pecado O começo e o fim É a felicidade Amor e saudade É a doce maldade Que Deus fez pra mim Amor e saudade 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 Aliviar essa dor e esse meu sofrimento Tem noites que passam implorando você do meu lado E essa saudade não deixa eu fugir do passado Tem que ter um fim, tenho que esquecer Não vou gostar de mim, pois viver assim é verde pra morrer Tem que ter um fim, tenho que esquecer Não quero esse amor, essa maldita dor, que só é você Saudade dói, chega e corrói o meu peito Causa aflição, meu coração dá defeito Tem noites que passo gritando seu nome ao vento Para aliviar essa dor e esse meu sofrimento Tem noites que passam implorando você do meu lado E essa saudade não deixa eu fugir do passado Tem que ter um fim, tenho que esquecer Não vou gostar de mim, pois viver assim é verde pra morrer Tem que ter um fim, tenho que esquecer Não quero esse amor, essa maldita dor, que só é você Tem que ter um fim, tem que esquecer Tem que ter um fim, tenho que esquecer Não vou gostar de mim, pois viver assim é verde pra morrer Tem que ter um fim, tenho que esquecer Não quero esse amor, essa maldita dor, que só é você Não quero esse amor, essa maldita dor, que só é você Combinado então, se você quer a gente dar um tempo Mas vou tentar lembrar os bons momentos Que passeio ao seu lado, amor Tudo bem, aceito sua decisão Não vou bater de frente com o seu coração Se é assim que você quer, assim será Mas se quiser voltar, não precisa pedir, não precisa implorar O meu coração sempre vai estar à espera de um beijo seu Mas se quiser voltar, não precisa pedir, não precisa implorar O meu coração sabe que seu lugar é aqui ao lado meu Tudo bem, aceito sua decisão Não vou bater de frente com o seu coração Se é assim que você quer, assim será Mas se quiser voltar, não precisa pedir, não precisa implorar O meu coração sempre vai estar à espera de um beijo seu Mas se quiser voltar, não precisa pedir, não precisa implorar O meu coração sabe que seu lugar é aqui ao lado meu Mas se quiser voltar, não precisa pedir, não precisa implorar O meu coração sempre vai estar à espera de um beijo seu Mas se quiser voltar, não precisa pedir, não precisa implorar O meu coração sabe que seu lugar é aqui ao lado meu Solidão, palavra forte, o amor é maior Solidão é dor doida, a dor é bem pior Solidão é dor sofrida, machuca e castiga, sempre um coração Fala por falar que ama, sentimento sempre engana Solidão é dor doida, a dor é bem pior Se não for amor e paixão, não me entrega inteiro Estou cansado de aventuras, de amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir Mas se for de coração, eu me entregue em suas mãos Você pode vir, você pode vir De coração aberto se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você, se for pra judiar Não pense duas vezes sem me envolver Não pense duas vezes, não quero sofrer Só com mentiras, prazer por prazer Se não for amor e paixão, eu não me entrega inteiro Estou cansado de aventuras, de amor traiçoeiro Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir Mas se for de coração, eu me entregue em suas mãos Você pode vir, você pode vir De coração aberto se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você, se for pra judiar Não pense duas vezes sem me envolver Não pense duas vezes, não quero sofrer Só com mentiras, você pode vir De coração aberto se entregar pra mim A porta do meu peito está aberta aqui Só pra você, se for pra judiar Não pense duas vezes, não quero sofrer Não pense duas vezes sem me envolver Só com mentiras, prazer por prazer Prazer por prazer Pare de se enganar Achando que eu tô sofrendo Sai dizendo que eu não tô legal Só porque me viu bebendo Depois que você foi embora Eu vivo de bar em bar Mas não pense que estou lamentando E o bebê pra comemorar Todo fim de semana Saio pra balada Ligo pros parceiros Chamo a mulherada E na minha cama Sempre tem visita Até de madrugada Já virou rotina Já virou rotina Vida de vadio Hoje eu tô solteiro Mas não tô sozinho Vou brindando a vida Com o corpo cheio Coração vazio Acervo Acervonews.net Depois que você foi embora Depois que você foi embora Eu vivo de bar em bar Mas não pense que estou lamentando E o bebê pra comemorar Todo fim de semana Saio pra balada Ligo pros parceiros Chamo a mulherada E na minha cama Sempre tem visita Até de madrugada Já virou rotina Vida de vadio Hoje eu tô solteiro Mas não tô sozinho Vou brindando a vida Com o corpo cheio Coração vazio Todo fim de semana Saio pra balada Ligo pros parceiros Chamo a mulherada E na minha cama Sempre tem visita Até de madrugada Já virou rotina Vida de vadio Hoje eu tô solteiro Mas não tô sozinho Vou brindando a vida Com o corpo cheio Coração vazio Vou brindando a vida Com o corpo cheio Coração vazio Lá de Omeida É só paixão Acervonews.net Tô virado Já faz uns três dias Tô bebendo O que eu jamais bebi Vou falar O que eu nunca falei É a primeira E a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Dessa vida De solteiro Eu sosseguei Mudei a rota E os meus planos E o que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou par perfeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E dessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Tô virado Já faz uns três dias Tô bebendo O que eu jamais bebi Vou falar O que eu nunca falei É a primeira E a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Dessa vida De solteiro Eu sosseguei Mudei a rota E os meus planos E o que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Se quer cinema Eu sou par perfeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E dessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Se quer cinema Eu sou par perfeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E dessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher De uma só mulher Menina Nem queira saber Meu segredo Não deixe eu provar Dos seus beijos Não fica provocando assim Querida Não deixe eu tocar No seu corpo Não se aproxima De novo Que eu não respondo Por mim Você tem o cheiro Que eu gosto Que me arrepia Eu gosto assim Em qualquer lugar Pra gente é lugar Se for pra se amar Pensa só eu e você Fantasiando o prazer Imagina loucuras Que a gente vai fazer Pensa na gente Sem roupa Minha boca Na sua boca Pensa você Implorando mais Querendo mais Pedindo mais Vai ser gostoso Acervo Acervo News Ponto Net Ponto Net Menina Querida Nem queira saber Meu segredo Não deixe eu provar Dos seus beijos Não fica provocando assim Querida Não deixe eu tocar No seu corpo Não se aproxima Não se aproxima de novo Que eu não respondo Por mim Você tem o cheiro Que eu gosto Que me arrepia Eu gosto assim Em qualquer lugar Pra gente É lugar Se for pra se amar Pensa só eu e você Fantasiando o prazer Imagina loucuras Que a gente vai fazer Pensa na gente Sem roupa Minha boca Na sua boca Pensa você Implorando mais Querendo mais Pedindo mais Pensa só eu e você Fantasiando o prazer Imagina loucuras Que a gente vai fazer Pensa na gente Sem roupa Minha boca Na sua boca Pensa você Implorando mais Querendo mais Pedindo mais Vai ser gostoso Vai Vai ser gostoso Vai Vai ser gostoso Vai Vendi a minha casa De portas fechadas Com as lembranças dela Vendi meu carro Porque dentro ainda tinha o perfume dela Meu celular doei pra um mendigo Que me pediu um trocado Voltei as placas zero Só pra te deixar No meu passado Só esqueci de arrancar esse amor No meu coração Eu já comprei um bar Eu vou morar no bar O bar é meu endereço Eu tô bebendo todas É por causa dela Que eu pago o preço Eu já comprei um bar Eu vou morar no bar O bar é meu endereço Já esqueci meu nome O time que eu torço Mas dela eu não esqueço Vendi a minha casa De portas fechadas Com as lembranças dela Vendi meu carro Porque dentro ainda tinha o perfume dela Meu celular doei pra um mendigo Que me pediu um trocado Voltei as placas zero Só pra te deixar No meu passado Só esqueci de arrancar Esse amor No meu coração Eu já comprei um bar Eu vou morar no bar O bar é meu endereço Eu tô bebendo todas É por causa dela Que eu pago o preço Eu já comprei um bar Eu vou morar no bar O bar é meu endereço Já esqueci meu nome O time que eu torço Mas dela eu não esqueço Eu já comprei um bar Eu vou morar no bar O bar é meu endereço Eu tô bebendo todas É por causa dela Que eu pago o preço Eu já comprei um bar Eu vou morar no bar O bar é meu endereço Já esqueci meu nome Meu time que eu torço Mas dela eu não esqueço Eu vou morar no bar Eu vou morar no bar Eu vou morar no bar Dizem que os olhos São como espelhos E seu brilho sempre reflete Aquilo que o seu coração tá cheio Dizem que a boca Descreve momentos Com palavras de amor Com palavras de amor Revelando o que trago No meu peito A minha história com você Não é tão diferente E no brilho dos teus olhos Vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve Agora vai me entender Ao tumbar metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores Passe o seu perfume Coloque aquela roupa Que me traz ciúme Que eu estou chegando Pra te amar Me espera com sorriso De lábios vermelhos Prepare nossa cama Põe vinho no gelo Que eu quero brindar Pra esquecer Esses dez minutos Longe de você Acervonews.net Na minha história com você Não é tão diferente E no brilho dos teus olhos Vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve Agora vai me entender Falta uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores Passe o seu perfume Coloque aquela roupa Que me traz ciúme Eu estou chegando Eu estou chegando Pra te amar Me espera com sorriso De lábios vermelhos Prepare nossa cama Põe vinho no gelo Que eu quero brindar Pra esquecer Esses dez minutos Longe de você Não mudei de cidade Nem de telefone Nem de telefone Só escolhi ser feliz Mesmo endereço Mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuvas E arroz E arroz Na gente Oh 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 Não mudei de cidade Nem de telefone Só escolhi ser feliz Mesmo endereço Mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva De arroz na gente Imaginando chuva De arroz na gente Oh 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto